O mercado de trabalho está cada vez mais exigente e a capacitação é um requisito essencial para a conquista do primeiro emprego O governo de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Educação, desenvolveu o programa Trilhas de Futuro que já está na terceira edição e tem como objetivo oferecer cursos técnicos gratuitos em instituições públicas ou privadas do Estado De acordo com Landislene Gomes, diretora da 6ª Superintendência Regional de Ensino, para a região de Caratinga serão oferecidos 12 cursos técnicos em diversas áreas Caratinga não ficou para trás, nós fomos contemplados com 12 cursos técnicos profissionalizantes As inscrições estarão abertas a partir do dia 2 para toda a população Estamos felizes, tanto por ter aumentado as instituições Agora a gente vem aí com essa novidade, mais uma instituição participando, que foi credenciada para participar E nós daqui a pouco estaremos entregando aí com a turma da 1ª e 2ª edição E chegando com novas turmas da 3ª edição do Trilhas do Futuro As inscrições serão realizadas de 2 a 15 de fevereiro através do site www.trilhasdefuturo.mg.gov.br Podem participar os alunos matriculados no 2º ou 3º ano do ensino médio da rede estadual Estudantes de qualquer período da educação de jovens e adultos, o EJA E jovens que já concluíram o ensino médio Além da capacitação, o candidato vai receber uma ajuda de custo para os estudos A instituição, ela recebe, é custeado pelo governo de Minas, mas também este candidato Uma vez contemplado, ele recebe o auxílio alimentação e recebe o vale transporte Todos os dias, por todos os dias estudados Se ele é um aluno frequente, todos os dias ele terá esse vale transporte e o auxílio alimentação Que no Trilhas 1 e 2, era R$ 18,00 por dia que ele recebia A novidade desta terceira edição do Trilhas de Futuro É a chegada de mais uma instituição da cidade neste projeto Além do Colégio Jairo Grossi, o Colégio Expoente vai ofertar cursos aos contemplados Na hora da inscrição, o candidato poderá escolher até 3 cursos para a seleção No ato da inscrição, ele pode escolher até 3 cursos daqueles que são oferecidos Lembrando também o turno que vai atendê-lo Por exemplo, os alunos do EMTI, da Educação em Tempo Integral do Ensino Médio Ela acontece o dia todo Então esse aluno terá que se inscrever, caso ele queira participar à noite Para participar à noite O aluno que estuda pela manhã, ele também precisa participar à noite Então ele tem que escolher o turno e escolher até 3 cursos Se não conseguir formar turma de um determinado curso Vai para a segunda opção do aluno e até a terceira opção Para realocar até o final e estar preenchendo todas as vagas Leandro Xavier, presidente da mantenedora do Colégio Expoente Destacou a satisfação em fazer parte do projeto pela primeira vez O Colégio Expoente, que vem desde a nossa gestão Mostrando qualidade de ensino Ser credenciado para participar dessa grande campanha Nos deixa muito contente Então nós entramos com o projeto de jogos digitais Curso técnico em jogos digitais Que é uma super novidade, a área da tecnologia E é uma grande demanda que foi pesquisada no mercado Então é o que realmente hoje chama a atenção dos jovens Curso de vendas também, que existe uma grande demanda na nossa cidade Nós percebemos que, principalmente nos setores de call center, Caratinga Está se tornando um polo e atraindo muitos investimentos Então vendas é necessário Enfermagem, sempre teve e continua tendo a necessidade dos cursos da área da saúde Edificação também, estamos aí com técnico de edificação Que também o mercado de construção civil cresce em escalas grandiosas E o técnico também de segurança do trabalho Então são cursos que foram feitos pesquisas Para necessidade desse curso e campo de trabalho Então, na verdade, nós fizemos todo um estudo Para que o aluno já saia E já saia empregado Após receber ali a conclusão do curso E o colégio expoente Nós estamos muito, mas muito contentes Em poder participar e contribuir Para esse grande avanço do Estado de Minas Gerais Lembrando que o Estado de Minas Gerais É o único Estado da federação Que investe tanto em capacitação Em cursos técnicos Para os alunos da rede estadual, principalmente A escola tem ficado cada vez mais em evidência No desempenho que a gente tem tentado demonstrar A população de Caratinga Na qualidade a ser ofertada na área da educação E começamos desde a educação infantil A ensino médio E agora estendendo aos cursos profissionalizantes Com o intuito de contribuir ainda mais Nessa área educacional Para a população de Caratinga e região A escola Jairo Grossi participa do projeto há dois anos E nesta terceira edição Vai oferecer sete cursos para a região É uma felicidade muito grande para nós Já estarmos nessa terceira edição Com sete cursos Nós vamos manter os cursos já existentes Que estão em funcionamento Que é enfermagem, estética e radiologia E estamos hoje A partir de abril Implementando mais quatro cursos Que são os cursos de Agronomia, agropecuária Agropecuária Farmácia Saúde bucal E Saúde bucal, segurança do trabalho Agropecuária e farmácia Porque vimos Que o mercado Ele Ele está Reivindicando Esses profissionais Técnicos Para atuar Nesses ambientes Não só na área de saúde Como também em outras Em outros espaços E eu me esqueci de segurança do trabalho Que vai ser ofertado novamente Nós já temos uma experiência anterior Então vimos que segurança do trabalho Também vai atender aos anseios Desta comunidade Média Média